Uma confusão terminou com um policial militar ferido e um homem baleado no bairro Senhor dos Passos, em BH. O capitão foi levado para a companhia da PM, na avenida Pedro II, para prestar esclarecimentos. De acordo com a polícia, ele estava de folga e tentou apartar uma briga entre dois homens, próximo à pedreira Prado Lopes. Mas um deles reagiu e feriu o militar com uma faca. Esse cidadão que estava armado com a faca investiu contra o oficial, foi ferido na mão e na costela. Ele fez o uso da arma de fogo e disparou contra o cidadão para defender até sua própria vida. A gente está fazendo a ocorrência, a conjuntura está até fazendo acompanhamento da ocorrência e a gente vai endereçar a ocorrência para a polícia civil. O homem foi identificado como José Virgolino da Silva, de 51 anos. Ele foi atingido no peito e continua internado em estado grave no Hospital Odilon Berens.